Bom pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula na turma do quarto A e do quarto B do curso de direito da FACISA, certo? E agora a gente vai tratar acerca do crime continuado, ok? Dentro ainda do estudo do concurso de crimes. Deixa eu pôr aqui o slide na tela sem mais delongas para a gente poder concluir o estudo aqui do crime continuado. Vamos lá, o slide está na tela. Vamos lá, crime continuado, pessoal. Ainda dentro do estudo do concurso de crimes, certo? Para que ocorra o crime continuado, certo? A necessidade de que tenhamos mais de uma ação ou omissão. Assim como acontece lá no concurso material e no concurso formal, ok? Então vamos ler o conceito aqui do crime continuado. Ocorre o denominado crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem, os subsequentes, ser havidos como continuação do primeiro. Então, pessoal, mais uma vez, vamos reler novamente aqui o conceito, que é praticamente o que diz o capítulo do artigo 71 do Código Penal. Ocorre o denominado crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, vai praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, lembrando que o crime tem que ser da mesma espécie, daqui a pouco eu vou dizer o que são crimes da mesma espécie, e que pelas condições de tempo e lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem, os crimes subsequentes, ser havidos como continuação do primeiro crime. Então, esse é o conceito, seria mais ou menos, vamos lá, aquele indivíduo que, a cada sexta-feira, se dirige até a perimetral, em Araripina, no início da perimetral, lá na entrada da cidade, quando vem no sentido de Marcolândia, Araripina, certo? E sempre naquele ponto específico, ele chega por volta de seis horas da tarde e realiza estupro em mulheres que estão fazendo caminhada naquele horário, certo? Sempre às seis horas da tarde. Então, a cada sexta-feira, ele está fazendo aquilo. Então, o que é que acontece? Há uma continuidade delitiva, e os crimes subsequentes, certo? Eles, como é que eu posso dizer para vocês? Na verdade, os crimes subsequentes são havidos como continuação do primeiro. Ou seja, se ele for uma sexta-feira e cometeu aquele crime, e ele foi novamente, a continuidade delitiva, para fins de caracterização do crime continuado, no sentido de continuidade delitiva para fins de caracterização do crime continuado, há necessidade de um lapso temporal maior para a ocorrência entre um e outro crime. Ok? Então, deve-se esperar um certo tempo, no que inferiu a 30 dias, que é o que a doutrina e a jurisprudência coloca, como sendo o limite máximo, com exceção dos crimes relativos à ordem tributária, que pode ser até de três meses. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Então, em regra, tem que ter um tempo razoável, certo? E o que é que acontece? Os crimes subsequentes têm que ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, o cara continua com aquela prática delitiva no sentido de que, o exemplo que eu acabei de falar, a cada sexta-feira, a cada sete dias, se dirige ao mesmo local, procura as mesmas vítimas e realiza o crime nas mesmas condições anteriores. Então, vejam bem, nós temos aí a figura do crime continuado. Por quê? Porque o réu pratica mais de uma ação ou omissão, praticando dois ou mais crimes da mesma espécie, no caso que eu falei foi estupro, e também usou também das condições de tempo e de lugar, bem como da sua maneira de execução, certo? E outros semelhantes aí. E os crimes subsequentes foram havidos como continuação do primeiro. Então, seria basicamente isso a questão e o conceito de que seria o crime continuado. Está no artigo 71, diz o seguinte, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo e lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. E aqui, pessoal, é onde vai entrar a parte importante que é acerca da aplicação da pena. No crime continuado, olha o que vai dizer a parte final do artigo, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Então, vejam bem que aqui a gente tem uma diferença, certo, pessoal? Lá no concurso formal, a gente tem o aumento variando de um sexto a um meio, enquanto que aqui no crime continuado é de um sexto a dois terços, ok? Continuando. E, se os crimes forem iguais, aplica-se-lhe a pena de um dos crimes aumentada de um sexto a dois terços. Se os crimes forem diferentes, certo, mas que sejam da mesma espécie, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto a dois terços, ok? Dois terços, certo? E o parágrafo único, pessoal, é o crime continuado específico, é só quando há a questão do dolo e vítimas diferentes. Vejam bem, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, então, vejam bem, o crime tem que ser, de fato, doloso com vítimas diferentes, certo? Cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa a exemplo do crime de roubo, o cara todo dia, aliás, todo dia não, a cada 30 dias, quando chega a mercadoria do comércio, ele vai lá, aponta o arma para o cara do dono do comércio e subtrair as coisas, as mercadorias que chegaram, então, se entender que o crime é doloso e é cometido com violência ou grave ameaça e com vítimas diferentes, ele utiliza, por exemplo, vários supermercados para fazer essa prática criminosa, então, nós estamos diante de um crime específico, um crime continuado específico previsto aqui no parágrafo único, certo? E se o juiz poderá, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ele poderá, o juiz poderá aumentar a pena de um só dos crimes praticados, certo? Se idênticos ou a pena do mais grave se diversa até o triplo. Então, o juiz pode aumentar essa pena até o triplo, beleza? Observando sempre as regras do artigo 70 do Código Penal. O artigo 70 é o seguinte, lembram do patamar de, aqui no caso, seria de um sexto a dois terços e lá no artigo 70 diz que primeiro faz a regra do concurso material, soma-se as penas e depois verifica qual o cálculo deu a pena menor. Então, aqui no crime continuado também vai ser do mesmo jeito, o juiz tem que fazer os dois cálculos quando o crime for específico. Por quê? Porque o que acontece? Aumentar a pena de um sexto a dois terços, tudo bem, geralmente, em regra, por se tratar de crimes mais graves, assim, a maioria dos crimes continuados e geralmente tem umas penas mais altas, o que acontece? A regra de um sexto a dois terços vai dar uma quantidade de pena inferior do que seria a somatória. Porém, se vocês observarem o parágrafo único, lá o juiz autoriza aumentar a pena até o triplo. Por isso que há necessidade de se observar a questão do artigo 70 que faz referência à somatória das penas lá do artigo 69. Então, se o juiz triplicar a pena que foi aplicada, por exemplo, pegou a pena de apenas um dos crimes e triplicou ela e depois somou a pena individual de cada crime que foi cometido, aí, depois que ele somar, ele vai observar qual o resultado de uma pena menor, se foi o da somatória ou se foi a pena aplicada considerando o triplo. Beleza? Então, tem que se observar o que o código fala aqui no parágrafo único. Fiquem atentos sobre isso. Atendem-se. Aqui é a leitura, certo? Do artigo 71 e do parágrafo único e agora a gente vai falar as espécies de crime continuado, que é o crime continuado comum, que está lá no capítulo do artigo 71 e o crime continuado específico, que é aquele cometido com violência ou grava ameaça e por aí vai, né? Conforme a tipificação que a gente acabou de ler. Então, são requisitos do crime continuado. Pluralidade de condutas, não é isso? Pluralidade de crimes da mesma espécie, a ação, ela tem que ser continuada, deduzida dos elementos constitutivos exteriores da homogeneidade, ou seja, os crimes, eles têm que ser da mesma espécie, não poderiam ser crimes diferentes, porque aí já não iria configurar a questão do crime continuado, beleza? E aí verifica-se que os requisitos são mais de um crime da mesma espécie, mais de uma ação e necessidade de que os crimes posteriores, levando-se em consideração as condições de tempo, lugar, maneira de execução e dentre outros, sejam considerados como uma continuação do primeiro crime, ok? Uma continuação, pessoal, é no sentido de que cometi o primeiro crime, deu certo, então vou continuar cometendo o mesmo crime, por quê? Porque se o primeiro deu certo, então os demais irão dar certo, na cabeça do indivíduo que está cometendo o crime, então ele entende que, então aqui para fins de classificação da doutrina, o primeiro crime é havido como continuação, aliás, o segundo crime será havido como continuação do primeiro crime, certo? Uma vez que a conduta está dando certo, então é mais ou menos nessa linha de pensamento que o código, ele trata a questão da continuação, beleza? E aí os crimes da mesma espécie, crimes da mesma espécie são os previstos no mesmo tipo penal. Pessoal, em relação a crimes da mesma espécie, há uma divergência doutrinária e jurisprudencial nesse sentido. Alguns doutrinadores entendem que crimes da mesma espécie são aqueles que têm previsão no mesmo capítulo ou título do código penal, é exemplo dos crimes contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio, nós temos roubo, nós temos o furto, e aí, para alguns autores, eles consideram crimes da mesma espécie. Contudo, alguns autores fizeram a diferenciação no sentido de que crimes da mesma espécie é aquele que faz parte do mesmo tipo penal. Exemplo, o roubo, o roubo cometido com a obstrução de obstáculo, quebrando obstáculo, e o roubo cometido com arma de fogo. Por exemplo, são dois tipos de roubo, porém cometidos de maneiras diferentes. Então, entende-se que são crimes da mesma espécie porque eles estão previstos no mesmo tipo penal, ou seja, no mesmo crime. E essa é a teoria adotada pela doutrina e jurisprudência também. Então, no que se refere a crimes da mesma espécie, deve ser ressaltado que também existem duas posições. A primeira, é necessário que os crimes estejam previstos no mesmo tipo penal, sendo admitido ainda que diversas suas modalidades, ou de forma dolosa, culposa tentada, ou majorada, ou qualificada. Há exemplos do crime de homicídio culposo e o homicídio doloso, são crimes da mesma espécie. Beleza? E a segunda corrente entende que são crimes da mesma espécie os que protegem o mesmo bem jurídico. Há exemplos do crime de roubo e furto, que tem como bem juridicamente protegido o patrimônio. Beleza? Mas o STJ já decidiu, já se manifestou sobre o tema e considera esse crime da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal, que é a posição do STJ. Furto simples e furto de coisa comum. Existe outra posição de crimes da mesma espécie que são aqueles que atingem o mesmo bem jurídico, mas essa não é adotada. Beleza? Pela a nossa legislação. A adotada é a posição do STJ. Beleza? Outras posições de crimes da mesma espécie são aqueles que atingem o mesmo bem jurídico. Ah, sim, não. Aqui é o que é correto, é o que é adotado. Beleza? Existem outras posições de que crimes da mesma espécie são aqueles que atingem o mesmo... Aliás, essa posição não é a que é adotada. O STJ adotou no sentido de que crime da mesma espécie é aquele que faz parte do mesmo tipo penal. Agora, exemplo, furto simples e furto de coisa comum. Agora, essa parte final que está aqui no slide, existe outra posição de que crimes da mesma espécie são aqueles que atingem o mesmo bem jurídico. Esta outra posição é a que não é adotada pela nossa doutrina e jurisprudência. Para que os crimes sejam considerados como... Para que os crimes sejam considerados como tendo sido praticados em continuidade delitiva, é necessário que as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes demonstrem que os demais crimes cometidos sejam nada mais do que a continuação do primeiro delito. Ou seja, se o indivíduo cometeu aquele estupro, certo? De determinadas vítimas que estavam fazendo caminhada e as outras correram, pode ter certeza que na próxima sexta-feira, no exemplo que eu falei, o cara vai estar lá na perimetral de novo tentando cometer outro estupro. Então, o primeiro crime foi cometido e o segundo vai ser cometido em continuação do primeiro, beleza? Observando sempre essas condições de tempo, lugar e a maneira de execução. Vamos lá. Assim, por condição de tempo, podemos afirmar ser necessariamente para a configuração do requisito temporal uma certa continuidade no tempo, ou seja, uma determinada periodicidade que imponha um certo ritmo entre as ações sucessivas, sendo que não há possibilidade de delimitar um determinado espaço de tempo como sendo requisito para a configuração da continuidade do elitivo, podendo haver variação. Por isso que um crime continuado pode ser de três em três dias, de quatro em quatro dias, de cinco em cinco dias, vai depender muito do caso. O que não seria crime continuado é aquele trombadinho que todo dia está lá na avenida cometendo crime. Isso aí eu já até falei em sala de aula, no exemplo que eu dei, que aí ele está fazendo da atividade criminosa a sua profissão, entendeu? Se ele comete todo dia crimes, ele vai ser, se durante 30 dias ele cometeu 30 furtos, certo? Ele vai ser processado por 30 ações penais, vão ser ajuizadas por 30 ações penais por conta que ele está cometendo furtos todos os dias, beleza? Isso é diferente do crime continuado, certo? O crime continuado tem que observar a condição de tempo, o lugar, entendeu? E tem que ser, tem que realmente, de fato, ser comprovado que as condições de tempo, lugar, eram as mesmas ou parecidas, certo? E o crime subsequente era a continuação do primeiro. continuando, periodicidade que impõe um certo ritmo entre as ações sucessivas, sendo que não há possibilidade de delimitar um determinado espaço de tempo, como eu falei, como sendo requisito para a continuação da continuidade deletiva, podendo haver variação. Chamada conexão temporal, a lei exige condições de tempo semelhantes, não admitindo intervalo excessivo entre ambos. A jurisprudência vem firmando o entendimento de um prazo não superior a 30 dias. Em crimes contra a ordem tributária, o STF reconheceu continuidade com intervalo temporal de até 3 meses. O cara que está há 3 meses, ele usa dessa brecha para poder fazer uma fraude no sentido de que só negou algum imposto, certo? Sempre só dava para sonegar esse imposto a cada 3 meses. Então, considera-se que por conta das condições de tempo, lugar, maneira de execução, o primeiro crime, o segundo crime foi a vida como continuação do primeiro e aí sim a figura do crime continuado, certo? Então, há de se observar isso, essa regra, na verdade, essa exceção que o STF tem se manifestado acerca dos crimes contra a ordem tributária e que o prazo pode ser até de 3 meses, mas nos demais crimes até 1 mês, beleza? Passou de 1 mês, o STF entende que não se configura a questão do crime continuado pelas condições de tempo, beleza? E por fim, deve ser mencionado que a habitualidade criminosa afasta a possibilidade de reconhecimento de crime continuado. A habitualidade criminosa foi o que eu falei acerca do trombadinha, tendo em vista que a prática de reiterados crimes da mesma espécie pelos mesmos agentes em datas próximas não significa que os delitos subsequentes serão tidos como continuação do primeiro para os fins do artigo 71 do código penal. Na realidade, em muitos casos, configura habitualidade criminosa que agrava o tratamento penal dado ao infrator, mostrando-se incompatível com a continuidade deletiva. Se não, vejamos o posicionamento do STJ. Aqui tem um julgado do STJ, continuidade deletiva, criminoso que faz do crime sua profissão, não faz juros à aplicação do instituto. A habitualidade é incompatível com a continuidade. A primeira recrudece, a segunda ameniza o tratamento penal. Em outras palavras, a culpabilidade é mais intensa na habitualidade do que na continuidade, impossibilidade de rever fatos e provas na via eleita. Ordem denegada, isso aqui é uma jurisprudência do ABS Corpo, certo? De 2004. E aqui, pessoal, o que a gente vai entender por condições de espaço lá no crime continuado? Existem algumas divergências quanto à variação do espaço nos crimes cometidos. Há quem entenda se necessário que os crimes sejam cometidos na mesma cidade, em cidades contíguas, dentro de uma mesma região metropolitana, socioeconômica ou sociogeográfica, ou até mesmo, dependendo do caso, entre cidades distintas umas das outras. Em outras palavras, deve haver uma razoabilidade na análise acerca das condições de espaço. Não sendo razoável entender, em regra, que crimes cometidos em locais muito distantes um do outro possam ser considerados como praticados em continuidade deletiva. E aqui, pessoal, eu trago o seguinte exemplo para vocês acerca de condição de espaço. Imagine só o cara que todo dia vai realizar algum estupro, vou pegar também o crime de estupro, de pessoas que fazem caminhada ali na BR, de mulheres que fazem caminhada ali na BR entre Marcolândia, que liga Marcolândia a Araritina. E aí, ele cometeu alguns crimes lá na divisa, outros crimes na cidade de Marcolândia e outros já na área fronterista relativa à cidade de Araritina. E aí, o que é que acontece? Nesse caso específico, nós temos, certo, o crime continuado configurado, contudo, contudo, deixa eu só verificar. Então, pessoal, só voltando aqui, deve, deixa eu só pôr aqui novamente o slide na tela que saiu. Calma aí, deu um probleminha técnico aqui, mas a gente já vai resolver. Pronto. Pronto. E aí, o que é que acontece, pessoal? Voltando aqui o exemplo que eu tinha falado, que eu me perdi um pouco aqui por conta do problema, eu até pausei o vídeo. Sim, vamos pegar a seguinte situação. Determinada pessoa, certo, estava praticando estupro lá na divisa, na BR que liga Marcolândia e Araripina, bem na divisa, ali por volta da divisa. Alguns crimes ocorreram na comarca de Araripina, na área relativa à cidade de Araripina, na verdade, e outros crimes na área relativa à cidade de Marcolândia. E alguns crimes bem na divisa. Então, o que é que acontece? As condições de espaço, na verdade, elas vão ser a mesma. Por quê? Porque é na mesma BR em que liga a cidade de Araripina a Marcolândia e basicamente no mesmo lugar. Uma região que é próxima à fronteira tanto de Araripina como de Marcolândia. Aliás, uma região, o local que é de fato próximo à fronteira. Ou na própria fronteira ou na cidade de Marcolândia ou na cidade de Araripina. Então, o crime é cometido nessa redondeza. Então, aí poderia ser considerado como um espaço sim relativo no sentido de que configure o crime continuado. E aí, há quem entende ser necessário que os crimes sejam cometidos na mesma cidade, em cidades contíguas, dentro de uma mesma região metropolitana, socioeconômica ou sócio-geográfica, ou até mesmo, dependendo do caso, entre cidades distintas umas das outras. Em outras palavras, deve haver uma razoabilidade na análise acerca das condições de espaço. Então, não necessariamente o crime continuado tem que ser na mesma cidade. O exemplo que eu acabei de falar, pode ser, o cara pode estar cometendo estupro na cidade de Araripina e lá na cidade de Marcolândia, bem como na divisa, certo? Por quê? Porque existe essa razoabilidade, o local é próximo, as vítimas são praticamente iguais, os modos de execução, a depender como o agente vai realizar esse tipo de crime, e lá, na mesma condição de espaço, na BR, beleza? Não faria sentido se o crime fosse cometido de estupro lá em Oricuri e depois lá em Marcolândia, aí é uma distância muito grande, não temos as mesmas condições de espaço, certo? Então, não sendo razoável entender, em regra, que crimes cometidos em locais muito distantes um do outro possam ser considerados como praticados em continuidade delitiva. Admite-se quando praticados no mesmo local, em locais próximos, em bairros distintos e até mesmo em cidades vizinhas, exemplo do que eu acabei de falar. Ok? E quanto ao modo de execução, devem ser levados em consideração os métodos utilizados para práticas do crime, de forma a possibilitar a identificação de um padrão do modus operandi, ou seja, no crime continuado a gente pode ter a figura do serial killer, certo? Que pratica alguns crimes com vítimas iguais, o mesmo modo de execução, ou seja, o mesmo modus operandi na realização da conduta criminosa. Aqui a gente tem uma observação que é a variação de compassos, aprendam isso e não se esqueçam, a variação de compassos, segundo o entendimento jurisprudencial, impede o reconhecimento da continuidade delitiva, pois o modus operandi criminis é diferente, assim como ocorre com aquele em que um crime age sozinho e no subsequente em companhia de um comparsa. Então, nesse caso específico, não ocorre o crime continuado quando tiver a presença do comparsa, beleza? Também chamada de conexão modal, os crimes praticados devem seguir um padrão análogo em suas diversas condutas, ou seja, tem que ser parecido ao modo de execução, certo? Nunca vai ser igual porque cada conduta sempre, às vezes, o cara que foi cometer o furto, por exemplo, em crime continuado, na primeira vez, ele usou de suas artimanhas para tentar subtrair a coisa. Da outra vez, ele esperou a distração da vítima porque foi uma coisa ocasional que aconteceu, mas dentro da mesma situação. Então, pessoal, o fato de um indivíduo estar se deslocando a lugares praticamente iguais e realizando as condutas de forma que estejam dentro dos mesmos modos operantes ou, de certa forma, que sejam semelhantes assim à qualificação do crime continuado, à incidência do crime continuado. Então, esses requisitos impedem que se aplique a regra do crime continuado entre dois roubos quando um for cometido mediante violência e o outro mediante grave ameaça ou quando há um furto mediante escalada e o outro mediante destreza. Então, vejam bem, pessoal, a necessidade, por exemplo, de se observar a questão do modus operandi e também as condições de tempo, lugar e, como eu acabei de falar, modo de execução. E a natureza jurídica, pessoal? Há três teorias acerca da natureza jurídica do crime continuado. A teoria da unidade real, onde os vários delitos formam crime único, ou seja, diz que todos os crimes que foram cometidos durante, sei lá, vamos lá, o cara estuprou sete pessoas a cada sete dias no mesmo local, por exemplo. Há quem diga por essa teoria da unidade real que ele praticou um crime único, que ocorreu o quê? A reunião dos vários delitos formando um único crime. A teoria da ficção jurídica, o legislador presume a existência de um só crime. Teoria da unidade real, os vários delitos formam crime único. Isso, vários delitos que foram cometidos, na verdade, se trataria de apenas um único crime, crime único, segundo a teoria da unidade real. A teoria da ficção jurídica, o legislador presume a existência de um só crime, ou seja, as demais condutas que aconteceram, elas não são reunidas para formar um crime único, mas todas as condutas que foram praticadas, ao final, nós teremos a aplicação da pena de um único crime, seria apenas um só crime. E a teoria mista vem do crime continuado um terceiro delito, negando a unidade ou pluralidade de violação jurídica. aqui pessoal, são teorias que na verdade é só para querer confundir a cabeça do aluno, teoria da unidade real, os vários delitos formam um crime único, teoria da ficção jurídica, independentemente dos vários delitos, quando houver crime continuado, temos um só crime, e teoria mista vem do crime continuado um terceiro delito, seria um crime específico, uma modalidade específica, negando a unidade e a pluralidade de violações jurídicas. O que o Código adotou foi a teoria da ficção jurídica que me parece mais razoável. O legislador presume a existência de um só crime, por quê? Porque ele vai ser processado daquela forma, vai ser aplicado a pena de apenas um dos crimes idênticos, aumentado em qualquer caso de um sexto a dois terços, e se os crimes forem diferentes, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentado em qualquer caso de um sexto a dois terços. O Código adotou a teoria da ficção jurídica e no crime continuado comum, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços. No crime continuado específico, existe a possibilidade que aquele que é cometido com violência ou grave ameaça, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso até o triplo. No entanto, devemos lembrar que, quando ocorrer a incidência nessa parte específica aqui do crime específico, há necessidade de fazer-se os dois cálculos, aumentando no caso de um sexto a dois terços e também triplicando. Aliás, aumentando de um sexto a dois terços, não, aplicando a soma cumulativa de cada crime e também fazendo o cálculo, triplicando a pena de apenas um dos crimes. Por que, professor? Porque pode acontecer, certo? Às vezes, triplicar a pena, fica uma pena maior do que somar. Então, tem que se observar o artigo 70 do Código Penal, vai ter essa limitação, vai falar acerca dessa limitação. Beleza? E a figura do crime continuado, do capítulo do artigo 71 do Código Penal, vai constituir um favor legal ao agente que comete vários delitos, cumpridos as condições de o mencionado dispositivo, os fatos serão considerados crime único, por razões de política criminal, sendo apenas agravada a pena de um deles, se idênticas, ou a dar mais grave, se diversos, na fração de um seixo a dois terços. O reconhecimento de tal modalidade existe uma pluralidade de condutos sucessivas no tempo, que ocorrem de forma periódica e constituem em delitos da mesma espécie. Ofende o mesmo bem jurídico tutelado pela norma, não se exigindo a prática de crimes idênticos. E, por fim, é o caso do indivíduo que é preso após cometer vários furtos, o qual agia sempre da mesma forma. A pena de furto é de um a quatro anos, na hipótese da prática de cinquenta furtos, é aplicada a pena máxima em cada um. Não seria interessante para o Estado o cumprimento de quarenta vezes cinquenta, vamos supor, o cara pegou quatro anos em cada crime, quarenta vezes cinquenta, duzentos anos. Isso aí vai de encontro, vai contrariar, na verdade, a questão do princípio da ressocialização do apenado, porque duzentos anos não tem condição. Inclusive, a questão da limitação das penas. Então, pela regra do crime continuado, o cara que cometeu cinquenta furtos na hipótese de crime continuado, vai ser processado pela pena de apenas um dos crimes de furto, aumentada de um sexto a dois terços. Beleza? E sempre o parâmetro vai ser aquele, se foram praticados dois crimes continuados, um sexto, o patamar ser aplicado. Se foram três crimes, um quinto, quatro crimes, um quarto, cinco crimes, um terço, seis crimes, um meio, sete crimes ou mais, dois terços. Ou seja, sempre que o réu praticou sete crimes continuados, vai ser aplicada a pena do crime mais grave, se diferentes, ou de apenas um dos crimes se identificar, aumentados, em qualquer caso, de dois terços. Beleza? E em caso de pena de multa combinada nos preços secundários de cada crime, estas serão aplicadas cumulativamente, mesmo no concurso formal próprio e no crime continuado. Então, se houver pena de multa, vai ser aplicada de forma cumulativa. As multas serão somadas, os valores atribuídos à pena de multa. Está aqui, no artigo 72, no concurso de crime, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente. Certo? E aqui, pessoal, a gente vai encerrar a aula eu acabei de falar para vocês o estudo acerca do crime continuado. Vocês estudem em casa essa parte dos crimes aberrantes. São três artigos. Certo? Artigo 73, 74 e... Artigo 73, 74... Deixa eu só observar se é o 73, 74... Se eu não me engano, são 3 e 75. O artigo 75, na verdade, eu tenho que falar para vocês, os crimes aberrantes estão no artigo 73, 74, depois vocês dêem uma lida. Aqui tem o material, é tranquilo. Quando vocês leem, vocês vão entender. Eu vou fazer só uma ressalva aqui no artigo 75, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não podem ser superior a quatro anos. O que acontece, isso aí foi uma modificação que ocorreu pela lei 3.964, barra 2019, que é a lei do pacote anticrime. Anteriormente, certo? O tempo máximo era 30 anos, agora é 40. Beleza? Então, pessoal, assim eu encerro a aula acerca do estudo do crime continuado, beleza? E a nossa próxima aula vai ser acerca da suspensão condicional da pena. Obrigado aí para quem assistiu a aula até o fim, espero que tenha compreendido e estamos aí aptos a tirar dúvidas de vocês pelo WhatsApp, podem me ligar, da maneira que vocês acharem mais razoável e também razoável para mim, a gente está à disposição para tirar as dúvidas, ok? Então, muito obrigado e fiquem na paz. Obrigado.